e aí pescadores tudo bem hoje eu vou falar sobre uma coisa que a gente costuma usar muito em pesca noturno é sobre essa lanterna lanterna de cabeça você vai pescar à noite aí é indispensável você ter uma lanterna de cabeça é muito útil é muito prático você ter uma lanterna de cabeça para você poder manipular sua isca tirar o peixe arrumar sua linha então aqui só que tem alguns problemas aí que nem pelo menos acontece comigo ou deve acontecer com a maioria dos pescadores também que esse elástico ela é ela é um pouco pesadinha para ela poder ficar no lugar assim você precisa apertar e isso em mim acaba incomodando e às vezes até me dando dor de cabeça porque são horas que você vai ficar com esse treco na cabeça né E aí você pode falar mas é só afrouxar um pouquinho se você afrouxa o negócio desce para sua cara aqui você vai se movimentando você não ficar paradinho tempo todo lá né você vai abaixar levantar vai pular pedra vai arremessar vara o negócio vai começar a descer descer se você não tiver usando óculos vai às vezes fica aqui ó e às vezes é no momento que você tá na ação é puxando peixe e o bagulho tá aqui na sua cara assim ó aí você fica assim quase que cego tendo que fazer um negócio dá vontade de enfiar a bica nesse aqui né então aí já deixou de ser tão tão bom né E aí você você volta apertar volta da dor de cabeça aí você arranca fora mas você precisa de luz você volta por na cabeça né eu já vi gente que tava de saco cheio usa a lanterna assim mesmo acaba pagando caro para o negócio encaixar na cabeça próprio acaba usando na mão nem lanterna assim então é sem contar que é o meu carinho isso aqui né também aí você de repente numa loja de pesca encontrar um boné igual a esse daqui ó ó ó que da hora já tem os leds é bonitinho até ó bacana surio só que três problemas que eu encontrei nesse boneco primeiro a bateria a bateria aqui ó a bateria que era usada esse daqui de botão e para cinco leds de alto brilho isso daqui não dura nada a besteira é uma péssima ideia às vezes em uma uma pescaria em uma noite você precisa de duas baterias dessa aqui sabe acaba muito rápido aí que que eu fiz eu troquei coloquei aqui um uma bateria de celular velho que já ia para o lixo né coloquei aqui junto com o circuitinho aqui que dá carga na bateria encaixa aqui o micro USB e aí você pode ir dando recarga né na bateria sempre que você for pescar não precisa ficar gastando com pilha né ou essas bateria botão aí que não dura nada é ó fica dentro de um saquinho aqui dentro não incomoda né os fios passam aqui por dentro não aparece fio aqui fora então esse foi um erro mas eu troquei aqui ficou belezinha mas qual é o outro problema desse boneco é que colocaram aqui ó o botão nesse peixinho aí você precisa apertar ele para ligar falar que bonitinho que coisa mais fofinha só que não não é nada útil isso aqui esqueceram que pescador tem a mão de peixe gente você vai ter que apertar a aba do boné a cada vez que você for por minhoca que você for tirar peixe que você for arrumar linha que você for trocar chumbada isso daqui vai ficar podre você não vai ficar lavando a mão toda vez que você for acender apagar a luz né você também não vai ficar com ela ligada direto né que acaba vai incomodando vai ter a hora do seu sossego que você vai esperar então aí você apaga então foi mal pensado esse tipo de botão não dá para você apertar ele só empurrando senão você tira o boné fora então esse negócio de apertar a aba aqui foi uma péssima ideia né outra coisa é não pensaram em colocar uma proteção aqui ó porque o que interessa é você iluminar né você vai iluminar a sua mão onde você tá manipulando alguma coisa só que assim do jeito que tá ofusca os olhos tá vendo acaba te atrapalhando ficar assim sem nem nenhuma barreira aqui para quebrar essa luz que vem nos seus olhos então esse foi o terceiro terceira mancada que eu acho que eles deram com esse boné mas a essa ideia é muito boa eu achei boa e aí eu resolvi fazer alguma coisa aqui não é bonito igual o outro tá é um boné de fábrica mesmo mas não tem emblema né mas devido a ser de fábrica o material é bom é ajustável bacana isso aqui não é muito caro justamente porque não tem marca não tem nada né e você vai pescar à noite né você não vai desfilar em algum lugar você não vai no shopping você vai só pescar e à noite ainda então é que que eu fiz aqui adaptei uma lanterna uma lanterninha dessas baratinho mesmo aqui ó e tirei aqui a parte da frente e coloquei aqui simples né então os fios são passados por dentro aqui né aliás desse outro lado aqui é passado aqui e aqui deixei o suporte que é justamente por causa das pilhas ó então é uma ideia não sai caro porque essa lanterninha essa daqui ó se você não encontrar essa pode ser uma parecida mas a única coisa que precisa ter é esse botão que ele seja assim ó de clique entendeu não adianta tentar usar uma lanterna sofisticada para isso tá tem que ser simplesona assim mesmo né a não ser que você entenda e monte aí um circuito mais bacana então aí ficou assim ó deixa eu pôr aqui o boné ó aí ó ficou assim tá e agora aqueles itens que eu já tinha comentado que atrapalhava lá né só naquelas outras lanternas agora ficou resolvido a bateria dura bastante porque são pilhas alcalina apertar o botão ó ele tá aqui por dentro da aba tá é aquele botãozinho lá que eu expliquei você só pressiona aqui você não precisa segurar com a ponta do dedo você pode usar a palma da mão aqui ó ó desse jeito ó aqui ó aqui ó tem uma manhoquinha de borracha aqui aí você passa o joelha pulou tudo né e cortou e lampecou sua mão aí é só um né ó prático né você acaba no começo talvez você fica procurando o botão né isso aconteceu comigo já né você fica cadê o botão mas aí você acostuma aí depois você já vai direto né é rapidão é na hora da ação isso tudo uma coisa rápida papá se pegou o peixe tirou o peixe daí ó ó aqui ó ilumina direitinho não ofuscam o olho apesar de aí acho que na filmagem tá um clarão aqui né mas devido até essa a proteção o brilho do LED não vem no seu olho tem essa capa plástica ó eu vou apontar aí para você ver a diferença de tá olhando assim apesar de bem branco né mas acho que é por causa do ajuste aí da filmagem né mas ó assim que é o brilho né aqui não ofusca tantos olhos que nem aquele outro que é o LED direto bom então isso também é um problema resolvido né apertou desligou não é bonito né que eu já falei eu acho que para pescar e eu acho que tem que ser mais útil e prático do que bonito né mas você pode incrementar fazer de outros modos ou usar um boné de marca sei lá aí vai da sua criatividade é isso aí só acompanha o vídeo aí ver como é que faz e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto